No primeiro tempo, eu pergunto ao técnico Luiz Felipe que tipo de postura diferente você espera da equipe agora? Jogar mais em cima, aproveitar melhor os cruzamentos, não cruzando bola alta no segundo palco que não é essa... o goleiro joga do segundo pra trás e fazer com que a gente tenha a saída de bola também pelo laço só estamos jogando pelo lado esquerdo, lado de cá com o Paulo e com a chegada do Alex por trás quer dizer, eu acho que não tem outra coisa pra fazer por enquanto a não ser isso aí, marcar em cima e tentar fazer eles errar Para o time colombiano é perigoso, né? Perigoso, mas fazer o que? Nós temos que correr um ou outro risco mas nós tivemos seis chances de gol porque era pro jogo estar no mínimo 2x0, 2x1, 3 mas infelizmente nós estamos acertando Aí o Filipão que você viu também, o Rô, que você tá vendo aí o balé do jogo lances bonitos, neste primeiro tempo, neste 0x0 0x0 de Palmeiras e Deportivo Cali o goleiro Dudamel, Falcão, Casagrande e o Filipão falou, é esse o caminho, marcar em cima, segurar firme e usar mais o arço pela direita? Eu acho que sim, mas eu acrescentaria mais algumas coisas por exemplo, acho que o Palmeiras, cada jogador do Palmeiras que pega a bola ninguém se aproxima pra fazer as triangulações consequentemente, o time Deportivo Cali, que joga bem, que marca forte que veio pra decidir também, que é o Tito imediatamente, quando tem jogador do Palmeiras com a bola ele corre em cima pra tirar o espaço então nesse momento tem que aparecer um ou dois jogadores do Palmeiras pra dar a opção pra quem tá com a bola se não acontecer assim, o Palmeiras vai ter que rinfar a bola e vai ficar muito complicado Casagrande, o que você faria? Eu acho que o Luiz Felipe falou certo o comprimento do Falcão também está certo acho que ele tem que alternar o lado direito com o lado esquerdo fazer triangulações de dois lados e arriscar também o chute de longa distância não é só cruzamento, não é só toque no meio da área o chute de longa distância é uma boa arma porque o Palmeiras tem jogadores com potencial E depois, sei lá, 15, 20 minutos, mexer, né? Tem eu, tem ele aí Vamos ao jogo no segundo tempo 45 minutos e mais algum acréscimo que claro vai dar o senhor Ubaldo Aquino para definição do título da Libertadores da América em 1999 O Deportivo é o mesmo do primeiro tempo jogadores em campo, mas a comissão técnica ainda não chegou ao banco Há 38 anos o Palmeiras persegue esse título desde que pela primeira vez chegou a uma final em 1961 Está muito próximo aí tentando fazer dois gols nesse segundo tempo Aí o Zéias partiu para cima da marcação o Pérez em cima dele fez lá uma graça o Zéias prendeu a jogada trabalhou para César Sampaio botou para o meio tentativa de Alex o corte é feito o Sampaio dá duro bate na bola Pérez fica com a sobra bota para correr na frente saiu o Roque Júnior foi na bola foi certo fez o corte aí o Júnior Roque Júnior vai junto com ele tem que alguém junto com ele partiu o Júnior na velocidade tocou para Roque Júnior houve falta em cima do Júnior fora do lance de bola o juiz não deu aí o Roque Júnior tenta o lançamento para ele muito fechado direto para o goleiro a bola passa pelo Dudamel é apenas tiro de meta para o Deportivo Cali cordão do Bacaído no campo de ataque foi a trombada que ele teve com o Roque Júnior quando o Palmeiras começou a jogar lá e uma falta sem bola o juiz estava junto do lance ali a falta em cima em cima do Júnior o juiz não deu ele preferiu dar a lei da vantagem achando que o Palmeiras pela esquerda poderia levar vantagem o que não houve quanto ao jogador colombiano machucado foi naquele choque nesse choque aí que você está vendo ele se chocou e levou a pior e está valorizando para ganhar tempo não houve falta não né Arnaldo foi batendo de frente na caminhão sem freio agora é casual acidente de trabalho você vê lá o Dudamel se estranhando com o Paulo Nunes uma outra bola em campo o Paulo Nunes foi tirar o Dudamel deu um chega para lá no Paulo Nunes aí a torcida do Palmeiras tem que gritar muito nesse segundo tempo bate Dudamel para frente subiu de cabeça o Bonina levou vantagem apertou o Rogério do lance em cima do Betancur Betancur na frente para o Bonina se jogou na área nitidamente ele se jogou seria um lance para cartão amarelo primeiro porque ele simulou depois que reclamou assintosamente do ato ele se joga ele provoca ele cai e depois desrespeitou o ato o ato poupou e não aplicou o cartão amarelo errando aí o Zinho na frente para Alex tenta a jogada com o Zé vai para cima na marcação no meio do caminho Mosqueira fez o corte de cabeça esse é o Pérez mas o trabalho aqui pela direita chega na marcação esse bandeiruzinho faz o toque e o lateral é do Cali aí o Pérez que esteve na Copa do Mundo com a seleção colombiana trabalho com o Candelo que é bom jogador chega o Córdoba bota para Candelo tem espaço para jogar na frente para a Bonina aí ele é perigoso assim ele é perigoso botou na frente para Betancur ninguém na marcação chegou, bateu jogou direto lá para fora na rede pelo lado de fora só tiro de meta para o Marcos aí a repetição do lance ele não quis o cruzamento arriscou ali o Marcos estava em cima da trave o que ele pretendia ali e o Palmeiras sai pelo meio o Júnior sempre com muita vontade tentando imprimir velocidade ao lance mas vai ficando isolado aqui para a esquerda de novo saiu da marcação do primeiro encarou a marcação do Pérez esse é que é difícil grande marcador o Pérez ainda o Júnior temzinho por ali prende a bola o Júnior vai para o chão é falta nele chegou o jogador que mais fez falta no jogo até agora o Sapata número 21 chegou cometendo a falta outra vez favorecendo o time do Palmeiras aí preocupado o goleiro Dudamel Venezuelano Dudamel que é goleiro do Deportivo Cali Alex vai para a cobrança o Palmeiras inteiro fecha a bola vem por baixo a jogada aérea é o forte o Alex bateu mal na bola jogou por baixo favoreceu o corte apenas lateral para o Palmeiras 3 minutos vamos para 4 minutos cada minuto é importante nessa decisão aí o Júnior o Atlético Mineiro vence 2 a 0 o Valério termina o jogo e vai com isso praticamente garantido sua classificação para as finais do campeonato o Mineiro o Alex promete a falta nesse lance aí chegando por trás Atlético e Cruzeiro joga o domingo para ver quem vai a final passamos aí dos 4 vamos para 4 minutos e 30 vai valorizar toda a posse de bola o time do Deportivo Cali vai demorar uma semana para cobrar uma falta aí sem pressa do Damel bate para frente Rock Júnior não sobe deixou o Bonilla dominar aí a sobra do Córdoba aí para cima do Rock Júnior faz bem o corte Zinho fica com o domínio como disse o Zinho vamos jogar a nossa vida nesse segundo tempo a enfiada de bola para o Alex é boa o Zé Asparte são 3 em cima dele vai para o chão o Alex o juiz marca a falta reclamam os colombianos o Alex partiu no meio de 3 fecharam o caminho ali do Alex ele foi para o chão o juiz deu a falta isso aos 5 minutos como nós dissemos no intervalo o Grêmio está vencendo por 2 a 0 o Aguinaldo fez o segundo gol do Grêmio se o Grêmio confirmar a vitória teremos o terceiro jogo no domingo para decidir em mais um granal o título gaúcho aí o Grêmio terei a vantagem do empate porque o Inter venceu um jogo o Grêmio vencendo o outro o Grêmio teve melhor campanha durante todo o campeonato gaúcho Zinho vai para a cobrança 26 faltas cometidas contra 9 ele tentou a rolada de bola para o Alex bateu fora fica nítido fica claro Falcão que há um nervosismo no time do Palmeiras pois é essa era a preocupação por isso que seria importante o Palmeiras fazer um gol no primeiro tempo até a tranquilidade pelo menos ir para os pênaltes e depois tentar com calma acho que o Palmeiras não veio com a mesma força no primeiro tempo aí tranquilo mas aí tem que entrar Sérgio Sampaio aí tem que entrar a experiência de Paulo Nunes aí tem que entrar o jogador eu estou no campo não adianta ficar gritando aqui tem que ser lá dentro para acalmar para jogar procurar o melhor espaço sempre com calma e com velocidade e talvez aí tenha que entrar o Evair no jogo né Casagrande porque ele domina ele prende a bola ele toca para os companheiros é um jogador que tem mais alternativas para o gol ele é inteligente ele domina a bola ele bate bem em falta ele tem experiência agora o Palmeiras está encontrando toda essa dificuldade de nervosismo porque o Deportivo marca muito bem e faz uma grande partida nós não podemos esquecer do adversário a dificuldade do Palmeiras mas hoje é o adversário o adversário está muito bem não está sendo o River não está com medo que o River teve aqui do Palmeiras por isso a dificuldade aí o Alex sai da marcação de dois bota na frente em cara arriscou bateu para o Espeitado mesmo assim a sobra do Zinho tentou a abertura com o Júnior é hora de pisar nela tentar cortar para dentro para jogar para a área chega querendo bater de qualquer maneira desequilibrado repare como o Zinho domina como o Júnior vai passando a jogada é perfeita aí na hora dele dá o corte em cima do Pérez ele arrisca bater para o gol bate longe olha o Evair no aquecimento aí é desde o primeiro minuto praticamente desde o segundo tempo todos os jogadores reservas estão no aquecimento fica livre outra vez o Betancur botou para o Bonilla Rock Júnior vai em cima dele deu duro por baixo o Rock Júnior diz que não cometeu a falta mas o juiz marcou e ele fez a falta né houve a falta por baixo por cima e o juiz em cima marcou não adianta reclamar que tem bem marcado a falta cada minuto que passa aumenta o drama do Palmeiras e da torcida do Palmeiras no Parque Antártica e do torcedor do Palmeiras em São Paulo e em todo o Brasil Galvão polícia militar confirmando uma notícia muito desagradável no primeiro tempo o taxista Wagner Esposito teve um infarto aqui foi levado ao hospital mas não resistiu e morreu e lá fora um policial baleado e dezoito torcedores peritos esse é o grande problema essa violência fora dos estádios que mata o espetáculo aí vem falta perigosa contra o Palmeiras vamos chegando aos oito minutos do segundo tempo Bonilla ajeitou para a cobrança partiu no pé direito bateu por baixo a bola passou por todo mundo é só tiro de meta para o Palmeiras e o Marcos não gostou porque a barreira abriu o Zéas pulou a barreira abriu e quase complica a vida do Marcos aí Júnior Baiano vai ter que bater para frente bate de qualquer maneira Paulo Nunes pequenino mesmo assim leva vantagem de cabeça mas para ninguém o Palmeiras tem que sair com essa bola tocada aí você vê o Bedoya arce na marcação em cima dele melhor para o Bedoya aí vem o Deportivo o Carlos César Sampaio chega cometendo a falta do garotão que graça botou a orelha do Porto botou o nariz do Porto tudo verde vem a caráter para torcer para o Palmeiras oito minutos e trinta cada minuto é importante e o Deportivo começa a soltar um pouquinho mais no ataque começa a querer gostar do jogo aí o Betancur recebe do Candelo o lançamento para a área tentativa de bola girada para o Bonilla chega Zinho aí para César Sampaio preso na marcação ele bate para frente de qualquer maneira repõe Viveiros Júnior Baiano chega bem por cima a tentativa agora foi do cor de uma bola desviou foi para fora o juiz que não houve desvio que é apenas tiro de meta para o Palmeiras e agora sim o Filipão chama Evair camisa 17 do Palmeiras experiente jogador dos líderes do time e o Jajá em campo pode ser um homem do jogo roubeou a saída olha o Bonilla botou na frente Júnior Baiano foi lá e puxou na jogada por baixo veio o cartão amarelo para o Júnior Baiano porque o Bonilla é muito ligeiro ele partiu para cima do Júnior Baiano fez o corte e deixou o Júnior Baiano para trás muito ligeiro e um excelente jogador jogador de habilidade sai com a bola sai para os lados deu o drible no pé de apoio do Júnior Baiano e o Júnior Baiano foi bem tinha que fazer o que ele fez não podia deixar entrar na garuga agora o erro começou com o Roque Júnior não é o Roque Júnior que tem que sair para receber essa bola e deixar o Júnior Baiano com o atacante que é muito mais rápido que ele não é o Roque Júnior que tem que sair tem que sair o Arce o Roque tem que marcar o número 9 por ele e o Júnior ficar na sobra deixa os outros atacarem não é o Roque Júnior que tem que sair estou estranhando eu não vi o cartão para o Júnior Baiano e o Lancho foi para cartão mas ele deu o cartão sim ele mostrou o cartão sim Arce vai sair para a entrada de Evair Candelo para a cobrança perna esquerda jogou longe do gol do Marcos vai arriscar tudo o Filipão retirando o Arce para colocar o Evair em campo pode ser o homem do jogo o Evair pela experiência que tem mas principalmente Casagrande e Falcão pela capacidade que ele tem de dominar essa bola de costas para o gol e servir de ponto de referência para os atacantes sem dúvida mas o Arce é um jogador importante também eu não sei se era o Arce que deveria sair para a entrada do Evair olha o lançamento para o Ozeias a bola ia passando o zagueiro cortou quase deixou para o Ozeias complementa a Mosqueira Palmeiras tenta Mosqueira recebe Ozeias vai para a briga quem vem buscar ali pelo meio é Candelo vai tocando como gosta o time do Deportivo Canes chegou bem César Sampaio tomou a bola tentou linha de fundo lá vem Sampaio tocou para trás para Alex quem sabe agora se girar para o outro lado capricha Paulo Nunes Dudamel faz a defesa sobrou para o Paulo Nunes ele bateu de primeira Dudamel fez a defesa tem pressa o Palmeiras Arce na cobrança encosta Rogério talvez fosse o caso do Rogério sair ele é uma opção tática mesmo porque Arce está correndo bem segundo até o México do Palmeiras não há problema nenhum com o lateral do Palmeiras e o Arce foi importante das 20 bolas levantadas na área o Arce cruzou 11 ali para a área e estava disputando disputou um bom primeiro tempo dividiu você mesmo destacou a garra do Arce eu não tiraria o Arce não eu faria uma alteração simples o Zéias pelo Ivaí parece que não entendeu muito o Arce vai saindo pelo outro lado ele é muito querido pela torcida aplaudida e a defesa do Dudamel no chute de Paulo Nunes passamos de 11 minutos entre vai ir mais uma esperança para o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil para o futebol brasileiro o Palmeiras representa o Brasil nesta final de Libertadores nesses anos 90 foram tantas as conquistas foram várias conquistas 92 e 93 com o São Paulo 95 com o Grêmio lá vem o Palmeiras botou na frente chegou por baixo o zagueiro a escanteio o São Paulo 92 e 93 o Grêmio em 95 o Cruzeiro em 97 o Vasco em 98 agora é o Palmeiras em 99 acorda finalmente a torcida no Parque Antártica é que o torcedor está angustiado está nervoso está agoniado porque o gol não sai e o Baldo Aquino quer que o Arce também saia logo de campo parou o jogo para isso daqui a pouco vai mudar o Deportivo vai sair o Candelo aí o Ivaí na área mais um bom de cabeça lá vem cruzamento lá vem bola pra área veio por baixo a chance ainda do Palmeiras pra novo cruzamento outra vez agora no capricho cruzou a área Paulo Nunes do outro lado jogou pro meio subiu de cabeça Candelo fez o corte insiste Paulo Nunes briga o Palmeiras a chance Oseias bate não pega daqui bate dali insiste Oseias César Sampaio faz a proteção a sobra atrás Eduzinho se fecha lá atrás todo o Deportivo Cari lançamento Oseias de qualquer maneira cortou pelo outro lado o Bedóia insiste o Palmeiras é pressão do Palmeiras aí vai no primeiro lance de bola limpa dois em cima dele trabalha prazinho mandou pra área a sobrinha do Palmeiras pelo outro lado Júnior Baiano bateu cruzado Duda Mel faz a defesa clube você uma nova emoção a cada dia Suquita quem bebe suquita não engole qualquer coisa aí o Palmeiras dominando ali atrás amanhã depois de suave veneno linha direta Rogério fica aqui atrás no meio dos zagueiros agora depois da saída do Arce aí o Júnior bota pra frente pra Ivaí aquilo que ele tem de bom joga de costas domina a bola faz a bola chegar no pé do companheiro César Sampaio pelo meio Rogério abriu lá pela direita no lugar do Arce a bola passa primeiro pro Júnior Baiano ele faz a invenção aqui na esquerda pra Júnior vai pra cima da defesa Ivaí pediu tocou pro Ivaí de calcanhar pro Júnior olha o que eu falei chegou Júnior no cruzamento do Namel faz a defesa e agora não vai levantar ali e fechou o tempo ali e o abre tá perto a Júnior do lance você vê o toque de calcanhar do Ivaí olha só o toque de calcanhar do Ivaí pro Júnior aí o cruzamento do Damel fez a defesa depois o Ozeias pisou ali o do Damel não vai levantar tão cedo 14 minutos Falcão botou o Ivaí já mudou alguma coisa é hora de esperar mais 5 10 e botar o Euler botar o Jackson sei lá comentarista é você Falcão pois é o Ivaí é um jogador habilidoso que joga no espaço curto agora o Deportivo Cali com essa entrada aí no número 3 deve reforçar ainda mais o setor defensivo então vai ter menos espaço não sei se seria o caso do Euler pode até ser um jogador de velocidade lá pela direita já que na esquerda o Palmeiras está bem com a saída da chegada do Júnior eu acredito que o Ivaí no momento que tiver uma bola dentro da área com a tranquilidade que ele tem ou por cima do pé ele vai guardar é que ele está jogando fora tem que chegar um pouco mais no Osés porque ali é que ele sabe tudo a mudança no Deportivo é a saída do 17 Candelo para a entrada do número 3 o Hurtado que originalmente também é jogador de meio campo jogador de 24 anos portanto o Hurtado número 3 no lugar do Candelo o Hurtado vai fechar mais ali atrás o técnico do Deportivo Cali e o Dudamel está lá se deixar ele fica um mês ali tem algum limite para o goleiro ser atendido não o que não pode é o Zé depois que a bola está dominada dar um topo no braço do goleiro para provocar toda essa cera porque a contusão não justifica esse tempo todo de paralisação tirou ali a luva da mão esquerda agora vai recolocando sem pressa